Ela chegou, a nova caçadora de heróis, quer saber tudo? Se liga só, aqui no canal Bruna Clash E aí clasheiros, beleza? Bruna Clash na área, mais um vídeo pra vocês e galera é o seguinte, voltamos e agora sim, ela chegou Novidade total, muitas novidades, eu vou trazer aqui tudo pra vocês dessa atualização, porque é o seguinte, rapaziada Chegou a nova caçadora de heróis, mano, deixa eu mostrar pra vocês, é o seguinte, essa daqui é a nova caçadora de heróis Estamos aqui dentro do Clash of Clans e olha o seguinte, rapaziada, a nova caçadora de heróis é linda demais, cara Te falar que é bem bonita e diferente aí de tudo que a gente já viu, cara, muito legal Que demais! A minha lição nesse vídeo é tentar liberar ela, tentar fazer ela aí, vamos ver o que vai acontecer, né? Bom, de qualquer forma, essa é a nova tropa, né, do Clash of Clans, caçadora de heróis Aqui pra vocês darem uma olhada, né, tem o dano por segundo, os pontos de vida dela, custo de treino, né, 100 de elixir negro Ela diminui a velocidade ali de 40%, redução na dada de ataque de 55%, então ela trava totalmente, atrapalha totalmente E treino aí, o tempo é 2 minutos, rapaziada, muito bacana, gostei demais Aliás, parabéns aí ao Clash of Clans, ao time, porque, cara, tá muito bonita, cara, tá muito bonita realmente Vocês perceberam que ela tem ali uma garrafinha com uma poção de veneno pendurada no cinto, né? Demais, cara, demais Bom, mas calma aí, vamos fazer o seguinte, ó, estamos aqui na nossa vila, aqui na minha vila Tá quase toda aí, ó, boa Agora liberou um monte de outras coisas aqui pra eu poder atualizar Como os quartéis negros, pra liberar a nova caçadora de heróis, tá aqui pra vocês, ó E até a imagem do quartel negro tá linda demais, cara Aquelas cartas dela lá em cima, né, ela basicamente vai buscar os heróis e destruir os heróis, cara É animal, ela pula parede, ela pula tudo, cara Ela é muito legal, os muros, ela não para deles não, mano, muito top É, top demais, eu gostei Mas é o seguinte, além disso, temos uma outra novidade Você clicando aqui, você vai ver que agora aparece alterar a paisagem O que será alterar a paisagem, mano? Que doideira Mas antes de eu falar sobre isso e sobre como você consegue essa paisagem nova Manos, não esqueça de vir aqui, se você quer apoiar o canal Bruno Clash Vem em mais configurações, clica na engrenagem Mais configurações, desce ali até o final Clica em inserir o código do apoiador e coloca Bruno Clash Porque é o seguinte, ó, envia o código E tá GG, você tá apoiando o canal Bruno Clash Porque o que acontece? Lá no meu Instagram, eu tô sorteando aí, eu tô dando gift cards pra quem me apoia E manda o print ou a imagem do vídeo, né Comprando alguma coisa no Clash of Clans, no Clash Royale, no Brawl Stars Ou seja, no Boom Beat, no Ray Day, o que for É isso, manda lá um print, uma imagem, um vídeo Você comprando e eu vou sortear para aqueles que compraram um gift card Mano, 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 de 50 reais Isso mesmo, é muita coisa, né? Não é um não, não é um não São alguns durante o mês Então fica ligado, esse mês já teve sorteio de caixa Teve muita coisa aí pra quem apoia o canal Bruno Clash Então, se liga, não vacila E é de graça, mano Você não paga nada pra isso Você colocou aqui, você não paga nada a mais pra poder apoiar Bom, vamos lá então Sobre a paisagem, sobre essa alterar paisagem Você clica aqui E aqui você tem ali, ó, selecionar e tem o olhinho Pra você ver como ficaria com aquela paisagem que você tem Só que eu só tenho uma paisagem O que acontece? Não tem como ir pro lado Porque é o seguinte, rapaziada Nessa atualização, a surpresa foi a inclusão dessa paisagem E você consegue ela aqui na loja Sim, na loja você tem aqui a paisagem do Clash Mecânico Cara, tá bonito demais Vou mostrar pra vocês Eu vou comprar aqui, né, com vocês Aliás, eu vou comprar tudo que tem na loja Tem aqui, ó, Clash Mecânico Tem o pacote Mania de Construção Que tem ali os poções e livro de construtor De construções Pacote da Batalha Mecânica, né Tem aquele, aquela famosa escultura ali, né Aquela, aquela, aquele item também raro que sempre vem Tem ali alguns livros, também runa muito legal Muito bom pra melhorar os heróis quando subir de nível E tem, é claro, a oferta especial de 15 mil de cada De ouro e elixir Dois livros universais, muito bom E livro dos feitiços Ou seja, dá pra você terminar aí de imediato algumas coisas Vou mostrar pra vocês como é bom isso daí É o seguinte, é claro Apoie o criador Tem ali o Czinho lá em cima Então é a hora de apoiar o criador Coloca aí, Bruno Clash E vamos que vamos Bom, vamos lá então Vamos comprar tudo Começando aqui pela paisagem Tá aqui, ó Pra vocês verem aqui, ó A paisagem do Clash Mecânico chegou Complete sua coleção de universo mecânico Com visual personalizado da vila E bora lá então Vamos comprar agora Compramos aí o pacote Da paisagem Ok, show de bola Oferta especial recebida Tá aqui pra vocês Agora sim, eu tenho as duas A clássica e o Clash Mecânico Olha, vamos dar uma olhada aqui no preview Olha como já muda, hein As laterais já tem várias outras coisas Vamos dar uma olhada na prática Vamos selecionar Olha como ele era Como ele era Como ele ora aqui, ó Dá uma olhada aqui a vila E agora vamos selecionar a nova paisagem Pra vocês verem a diferença Selecionei Mudou Olha o nosso Clash of Clans Diferente, mano Olha os detalhes Vamos ver aqui em cima Começando aqui por cima Tem aqui umas madeiras Uma história de madeira Tem uma cabana ali, ó Não é clicável Nada clicável Tem ali alguns pinheiros no chão, né Também tem aquela cerca básica Meio que pra o caminho Pra ir pra guerra, né Tem aqui na lateral Mais cabanas Aqui embaixo a gente tem tipo um cais, né Um porto, não sei Onde a gente tem ali, ó Possibilidades de parar barcos E ali é onde sai o barco Pra lá, pra outra vila, né Muito legal os detalhes, né Mano As cordas no chão Ali é aquele negócio que segura Tipo um guindasse, né Um guindasse ali feito de madeira O barco ali Mais algumas possibilidades de encorar Ancorar alguns barcos Aqui tem mais algumas coisas Tem um barril ali Tem mais umas construções ali Não dá pra gente saber Será que tem alguma coisa aqui Que acaba sendo um sneak peek De alguma coisa que vai vir no futuro A gente tem que ficar de olho O que será que pode acontecer Porque a Supercell é cheia dessas, né Colocar alguma coisa dentro do jogo Que remete a alguma coisa E a gente só vai saber disso lá no futuro, né Isso aí eles são mestres Vamos dar uma olhada aqui mais Tem mais coisas Ó, pra cá não tem nada Pra cá é só mato Opa, aqui tem uma Como se fosse um Pra baixo, né Uma mina Não sei como chama isso aqui Uma cratera ali, ó Aqui tem aquele guindaste Onde tira as pedras É pra tirar as pedras, né Aqui a gente vê Que é o final da linha De um vagão de mina, né Bom, aqui dentro A gente já vê algumas coisas, né Vem ali Âncoras Tem bastante Ó, tem os planos Do construtor ali e tal Madeiras Aqui parece uma torre de arqueira Aqui no meio A gente tem duas coisas ali Uma coisa mais roxa Que eu não sei o que é E uma outra que é um barril ali Não tenho certeza o que é, hein É, tá bom Tem mais coisas pra cá Vamos dar uma olhada pra cá Tem ali Algumas coisinhas no chão azul Que eu não sei o que é Aqui tem umas coisas Meio diferentes, né Parece ali aquela O esmagador lá Da vila do construtor, rapaziada Olha que doideira, hein Aqui é pra tirar pedras Muito legal Bem diferenciado Aqui é pra cortar pedras, né Cortar pedras Cortar madeiras E tem aí mais Algumas Alguns pinheiros no chão Aqui a gente tem Uma escultura Que já é dela Já é Vem nela Aqui no canto Mais alguma Mais uma construção diferenciada Parece ser alguma coisa Pra fazer energia Com a água Né Uma hidrelétrica Né Pode ser Vai saber, né Que doideira é essa É verdade Bom, aqui do lado Mais algumas construções Aqui parece ser uma Uma engrenagem de pedra gigante Que puxa uma menor também, né E ali a gente vê O carrinho Provavelmente é a outra ponta Do vagão, né Entrando pra uma mina Ali também, hein Muito legal Gostei demais Achei bacana demais Esse novo tema Nova paisagem Pra você selecionar É só clicar na vila E vir aqui E deixar ela Beleza Eu vou deixar essa aqui Ativada Porque eu achei Linda demais Agora bora comprar As outras ofertas Né Temos ainda mais Três ofertas Vamos começar aqui Comprando Essa daqui Pra poder encher Os nossos armazéns Bora lá então Compramos, mano É isso aí Já compramos mais um aqui Vamos encher tudo Meu amigo Deixa eu ver se já vai encher Ainda não Ainda não veio não Calma Calma que ainda não veio não Mas daqui a pouquinho Já aparece pra gente Aí sim Já chegou pra gente Olha lá Já encheu Mano É muita coisa Né É muita coisa Mano É coisa de mal Bom bora lá Vamos comprar mais aqui A gente vai comprar Esse daqui agora O pacote da batalha mecânica Então vamos lá Compramos, mano Tá aqui também Já pegamos E agora vamos pegar aqui Esse último O pacote da Mania de construção Bora lá Feito, rapaziada Compramos toda a loja Do Clash of Clans Isso mesmo Compramos todas as lojas Prédios não colocados Vamos colocar ele aqui Ao lado Daquele monumento Sobre a Supercell Na aniversário da Supercell Muito top Eu acho lindo Esse aqui Eu acho lindo E esse daqui É aquele do Ah não Tá, beleza Esse aqui é o da Máquina agora Ó Isso é louco É bonito também É bonito também Rapaziada Bom Agora eu vou mostrar pra vocês Além de Claro, de estar cheio de ouro Cheio de Elixir A gente tem muitos Mais muitos livros Aqui também Bom Primeiro que a gente vai fazer É o seguinte Tem duas rodas de Elixir Negro Também Não tem onde usar Por enquanto Não tem Bom, vamos fazer o seguinte A primeira coisa que a gente vai fazer É claro Liberar a nossa queridíssima Do quartel negro Então vamos lá 9 mil pra fazer o quartel negro Já vamos botar Belezura E já vamos concluir Agora rapaziada Um livrão Já foi nele Já foi Já tá aqui ó Ó que linda hein Olha que linda que tá aqui hein Já dá pra colocar ela aqui também Tranquilo Ah, tá cheio ali meu Meu Ah, vamos tentar fazer uma zoeira Vamos tentar fazer uma zoeira Bom, mas antes Calma aí Antes a gente vai fazer o seguinte A gente vai fazer o outro quartel também Ou não hein Deixa eu ver Não, vamos fazer o seguinte Vamos de guardião Grande guardião né meus amigos Grande guardião aqui ó Vamos melhorar nosso grande guardião Já colocar mais um livrão nele GG Zovski E aí a gente tem aqui ó Mais 4 mil de elixir Beleza, já foi né E agora a gente vai botar aqui O que a gente puder De... Também com ouro né Com ouro também a gente vai botar Tem torre arqueira Tem muro Tem canhão Quartão negro já não dá Quartão negro não dá Tesla oculta Beleza Acho que eu vou botar as torres arqueiras mano Hum... Ou tesla oculta Eu vou de tesla Eu vou de tesla oculta mano Uma tesla oculta Aqui pra conta Belezura E mais uma tesla oculta aqui Pra conta também Então tá GG Então tá fazendo aqui tranquilão Duas teslas ocultas Agora a gente precisa conseguir mais o elixir Pra poder fazer mais Mas é o seguinte Eu falei pra vocês que a gente ia poder também Liberar a nova tropa né Só que eu tô com tropas feitas Então eu vou mudar as tropas Pra vocês darem uma olhada rapaziada E a gente vai voltar com tudo Mas antes Olha que doideira Eu não tinha comprado ainda o meu passe de batalha do mês né Porque eu... Eu dei uma segurada Mas é o seguinte ó Eu vou adquirir ele aqui Vou fazer o rush em 6 dias Confia Eu vou trazer aqui o resultado pra vocês Eu vou fechar isso aqui rapaziada Bom vamos lá então 18,90 Já foi moleque Belezura Compramos E agora a gente tem muitas recompensas também pra resgatar né Então vamos sair pegando as recompensas aqui todas Livro da luta aqui Eu vou deixar aqui guardado por enquanto Aceleração Tem bastante coisa pra resgatar Ó aqui Opa, 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 opa Meu Deus O livro ali também Beleza O livro aqui Eu vou deixar aqui por enquanto Não vou mexer Vou pegar a pá Vou pegar os anéis Vou pegar aqui a poção de treino Hum Poção de treino eu vou deixar aqui por enquanto Herói também Essa aqui também Tá tranquilo Depois eu vejo se eu preciso Ou se eu vendo né Tem essa possibilidade A gente pode fazer também Aqui não Aqui sim Beleza Show de bola Agora eu vou fazer o resto Depois eu trago pra vocês Bom, a questão é o seguinte Bora lá Mudar nossas tropas Pra fazer um ataque Com a nova tropa do Clash of Clans É isso Então vamos lá Agora é a hora de atacar Então bora pra cima Bom galera Eu tava passando aqui Não tem como deixar passar uma vila Com 600 mil de elixir Com quase 7k de dark Tem ali heróis Tem heróis aqui embaixo E aqui do outro lado Então a gente vai tentar fazer a zoeira Vamos entrar aqui Contra os heróis Deixar só de frente com o guardião E vamos ver o que vai dar Eu vou guardar os 6 novas tropas Pra pegar a rainha Vamos ver o que ela vai fazer né Bom, vamos lá então Vamos ver como vai ser Então bora partir Vou colocar aqui dos dois lados Vamos ver se vai dar pra fazer alguma zoeira Vamos abrir aqui a meiuca Vamos abrir aqui a meiuca Beleza Abrir aqui a meiuca Belezura Maravilha Bora botar agora a zoeira Pra acontecer né Vamos botar aqui pra acontecer Botar o carrão Botar aqui é claro Os nossos amigos ali atrás E aqui atrás a gente bota aqui Os heróis né Vamos dar aquela tunada né Vamos dar aquela tunada lá pro meio Pra ver se a gente consegue ali Partir lá pra murruca E vamos ver o que vai acontecer né rapaziada Vamos já congelar ali tudo Ficou ali faltando ainda O nosso amigo Vou botar com mais um Mais uma vez ali Já vou deixar ali também Não tem problema Tá tranquilo E aqui A gente vai ali Já se preparar Vamos aqui Botar mais uma vez aqui E vamos congelar aqui Ah nem precisava Nem precisava Tá tranquilo Vamos lá Vamos que vamos Agora a gente vai fazer a zoeira Cadê a rainha Cadê a rainha Ih cadê a rainha Cadê a rainha Já foi Já foi Eu vacilei ali Meu amigo Que doideira hein Bom Meu Deus do céu Mas tá bom Olha a força desse ataque Esse ataque é muito doido né mano Esse ataque é muito doido né rapaziada Olha isso Já foi praticamente Então Eu nem precisei fazer muita coisa Mas é porque também a vila Ó Vou até soltar ali Tranquilo e leves Que dê boas E aí aqui é GG né rapaziada Aqui é GG Que maluquice Mas olha a nova carta ali ó Nova carta Nova Novo personagem Nova tropa Do Clash of Clans Tá ali pra vocês darem uma olhada também Vou usar aqui o poder da rainha E olha que da hora Como bate rápido né cara Que doideira mano Que doideira mano Que doideira Meu amigo Absurdo Absurdo Vamos ver aqui como vai ser Vou daqui Soltar aqui nossos Nossos amigos aqui desse lado E aí a gente vai Tentar pegar aqui E zerar ela pra poder Deixa eu soltar mais um aqui Pra ajudar a ficar mais rápido o negócio A gente já finaliza logo Bonitão Conseguindo tudo aqui ó Vamos botar aqui mais um mago Aqui mais um Maglito E aí GG Não tem o que fazer Deu Sobrou né Sobrou Sobrou Meu amigo Que beleza Muito top rapaziada Muito top mano Olha que nível que foi Esse ataque Em termos de Elixir Ouro E também de Dark Muito top hein Mas é isso rapaziada Bom Já estamos aqui com a nova Personagem Do Clash of Clans O nova tropa aqui A nossa queridíssima Caçadora de heróis Rapaziada Bom É isso mano Comprei tudo Da atualização Consegui aqui Liberar a caçadora De heróis Também comprei a nova Paisagem Ficou lindo demais Vocês viram aqui os detalhes Todos os detalhes Um a um E é isso rapaziada Pô Muito top E vamos que vamos Porque o Clash of Clans Tá muito legal Agora a meta A meta É subir De CV Então Acompanhe Aqui no canal Branco Clash Agora a gente vai fazer Aquele diário maroto Pra subir de nível Pra subir de CV Junto com vocês Tamo junto galera É nóis Esquece de se inscrever no canal Deixar aquele like E Falou Tchau 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 Obrigado.